E aí galera, beleza? Papo de Barbudo, eu não sei se vocês estão, quer dizer, ou estão tendo, ou tiveram a mesma reação que eu tive na hora que eu vi essas peças aqui do artista que a gente vai entrevistar hoje. Cara, foi simplesmente, eu olhei o negócio e falei, rapaz do céu, eu conversei com o Gui, vamos levar o cara no Papo de Barbudo. Quem? Ele, Caio Morel, 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 normal, com ele no final. Ele é um exemplo vivo de que esse negócio de patrocinar às vezes, ou então investir alguma coisa na sua empresa dá certo, que a gente entrou em contato através disso. Conheci o cara agora, paguei um pau pro trabalho dele, que aí a gente vai conversar sobre isso. Tá no ar Papo de Barbudo, com fraria da barba, segue nós que nunca me eu te explico, é isso aí. Caio, eu dei aquela stalkeada, né? Nas coisas, viu? Você não era artista disso aí, o que você era? Cara, eu me formei em publicidade em 2004, 2005 e fiz publicidade, trabalhei com isso em agência até 2009, até dezembro de 2009. Então foram seis anos aí fazendo isso como diretor de arte e tudo mais. Você é novão e tal, agência. É, eu era novão na época e tava, meu, querendo comer grama, aquela coisa, aquele apetite por todo aquele ambiente. Só que eu fiquei de saco cheio muito rápido, assim, eu percebi muito rápido que eu falei, opa, aqui eu não vira, sabe? Porque eu vi os caras que eram os meus chefes e eu olhava pra eles e falava, cara, nem fudendo eu quero estar ali, saca? Eu não quero chegar nisso. Eu não quero chegar nisso por nada. Eu não quero chegar nisso, nem ferro. Eu falei, puta, e aí, cara? Eu já sei que eu não vou aguentar, é visível. Não, mas aí, peraí. Aí o que que acontecia? A gente já tá vendo que o trampo não é uma coisa simples, tipo, ah, vou fazer meu araminho. Aquele negócio artesanal. Você já tinha uma formação artística? Não, formação nenhuma. Uma modelagem? Assim, resumindo pra você, eu comecei isso com 15 anos. Só que 15 anos, era 1998. Ou seja, a internet engatinhava total, não tinha esses fóruns, você não tinha acesso às ferramentas, não tinha as massas que tem hoje. Ou seja, eu fazia basicamente no instinto. Era a coisa mais primitiva possível. Massinha de modelar? Massinha de modelar. Vivido? Não, massinha de modelar de criança mesmo. Durepox com bolinha de gude? Não, não. Durepox era, primeiro, que era muito caro, não ia valer a pena. E, segundo, que o Durepox endurece muito rápido. E eu não tinha a velocidade pra fazer. Então, eu pegava a massinha de criança mesmo, comprada na papelaria. E aí, improvisava, meu, grampo de cabelo, escova de dente, palito de dentes, palito de churrasco, qualquer coisa pra conseguir usar de ferramenta. Ou seja, totalmente primitivo, saca? E eu agradeço isso. Porque, como eu não tive influência de Instagram, de nada... O que você tava falando, não tinha tutorial, tipo, quero aprender a modelar. Nada. Quero fazer alguma coisa... Ó, você tem uma ideia? Você desenha? Você desenha? Cara, eu desenho nota 5, vamos colocar assim. Desenho alguma coisa, mas extremamente limitado. Eu não conseguiria, por exemplo, reproduzir o que eu faço na massa no papel. No papel você não consegue? Não, é muito mais limitado. Ué, cara, que legal, velho. Mas, assim, é basicamente Rock'n'Roll, numa linha bem nerd. Tem também. Né? Uma linha bem nerd. E você se inspira, assim, vou fazer o Mick Jagger, vou fazer o Silmadruga, através das coisas que você gosta, do seu gosto pessoal, assim. Então, no... Eu assisto isso, eu gosto disso. No começo, era muito mais pessoal. Eu só fazia realmente coisas que eu gostava. Inclusive, vários personagens que eu fiz, que até hoje vendem muito pouco, porque eu sei que eu e mais 8 pessoas devem conhecer o personagem. Só que aí, com o tempo, com a urgência daquilo crescer e virar uma coisa comercial e... Ao chegar em algum lugar, eu percebi que eu teria que fazer algumas coisas que talvez eu não fosse tão fácil. É, porque aí, já passando pro lado comercial, porque sempre voltando naquilo lá, você abandonou o lance e falou, agora eu vou mexer com isso aqui, que eu acho que eu consigo sobreviver da sua arte, que é a sua arte. É, o primeiro passo foi o seguinte, eu transformar aquelas peças que eu fazia uma só em série. Lá de escala. Lá de escala. Lá de escala. Então, o primeiro passo foi, puta, como que eu vou fazer uma vez só o Mick Jagger? Esse é o pulo do gato, transformar a modelagem que eu passei ali 8, 10, 12 dias, varia muito. Como que eu vou trabalhar uma vez só pra fazer o Mick Jagger? Porque se eu for tentar vender várias peças exclusivas, o meu nicho fechou desse tamanho, entendeu? E eu vou ter que trabalhar igual um escravo. Aí você vai ter que cobrar uma bala também, pra você ter uma margem de sobrevivência, assim, pra você viver socialmente. Não fecha. A conta não fecha. A conta não vai fechar nunca. Então, o lance é, eu trabalhar com variedade de peça e conseguir transformar isso num negócio em série, entendeu? Entendi. E esse foi o pulo do gato. Só que no começo, os quatro primeiros anos, basicamente, era exército de um homem só. Eu fazia tudo sozinho, entendeu? Eu modelava, tirava o molde, usinava por ele. Ah, hoje você tem uma equipe? Tenho, tenho. Uma galera? Tenho. Sou eu, mas cinco hoje em dia. Contando todo mundo, somos em cinco. Ah, legal. Então você já fez uma empresa, já gerou um cabelo de emprego aí. Sim, sim, sim. Esse pessoal, na verdade, é artista ou a parte de criação é sua? Então, a parte de criação é 100% minha, entendeu? Então eu desenvolvo os personagens, eu que penso as séries, eu que modelo, eu faço isso. Isso sou eu. A partir do momento que eu criei uma primeira peça, eu criei o gabarito, por exemplo, das meninas que pintam poderem reproduzir exatamente como eu fiz. É artesanal a pintura. 100%. 100% artesanal. É, cara, o que eu tento vender, o objetivo de eu tentar vender muito é 100% handmade. Não existe uma máquina, não existe nada, não existe uma prensa, não existem facilitações nenhuma, entende? Não, sem contar o molde que você gerou, esse molde que eu imagino que é uma coisa, você fez uma peça matriz e fez um molde em cima dela. Isso, é um molde de silicone, que também é simples, assim, o molde. Assim, se a gente voltasse para a idade média e acabasse a luz e não tivesse mais nada, eu continuaria conseguindo fazer isso, entende? Porque não tem eletricidade, não tem nada que liga isso. É pincel. É bem orgânico. É totalmente. É orgânico. O polimento é a mão, não tem uma máquina que dá um polimento. Ah, tem todo um processo. Cara, o processo é extremamente cansativo e longo, por ser artesanal, para a gente conseguir manter um padrão de qualidade em tudo que sai do estúdio. Você com a equipe de 5, vamos voltar naquele papo, quer o Mick Jagger, conversa com eles que quer o Mick Jagger ou você vai lá e cria e fala, ó, agora eu estou apostando nesse aqui que esse aqui vai vender? Então, eles, essa galera, eles estão totalmente ligados à minha produção, entende? Quem está na parte criativa, quem está decidindo as coisas, ainda sou eu. Agora tem gente lá, você está dando entrevista, conversando aqui, a gente está batendo esse Tem gente residuando, polindo e pintando. Ah, que massa. É, porque senão, Fete, a conta não fecha, cara, pintar essas peças é um trabalho muito cansativo, que exige uma concentração muito grande, não dá para você pedir para a pessoa pinte também, depolimento, ou que a pessoa depolimento também, usine também, ou que vai nas redes sociais e vai responder uma mensagem, saca? Tem que dividir. A calça do seu Madruga aqui, meu, para fazer o jeans, aqui tem várias, é, tem várias mãos de tinta. Ó, por exemplo, você vê, por exemplo, o Mick Jagger, é um azul também, mas tem um brilho, porque tem que ter aquela coisa rock'n'roll afetada no Mick Jagger, que é diferente do... Rock'n'roll afetada é a outra. Diferente do jeans surrado do Madruga, saca? Ou talvez da calça do Bojack, que é mais lisa, porque ele é um cartoon, então não existe essas texturas no cartoon. É mais batido, né? É mais sólido as cores. É mais sólidas, é, isso aí mesmo. Você classifica como a sua arte, porque tem o... É, alguns falam Toy Art, mas eu discordo completamente, isso não é Toy Art, né? Toy Art é outra pegada, é outro material, é outra cara. A Action Fibre, normalmente, você tem que ter ação, né? O boneco, ele tem que trocar a cabeça, a pessoa vai comer toda, põe a arminha na mão. É, exato, não é isso, tá bem longe de ser. Então eu acabo chamando de peças de resina, ou talvez esculturas, talvez seja escultura... Mas aí tem gente que, os puristas, falam que escultura você tem que esculpir alguma coisa, tem que pegar, por exemplo, uma peça bruta e... Isso, e eu não faço isso, eu vou modelando. Então, ah, então não é escultura. Cara, chame como você quiser, eu chamo de peças de resina. Eu chamo de que é do caralho, velho. Eu chamo de porro que tá dando fumaça. Quero saber, a gente não tem que classificar. É, exato. E outra, também o lance de não classificar, na minha opinião, você pode estar lançando uma outra, uma outra vertente do trabalho. É assim que eu gostaria de pensar, com uma coisa realmente nova e diferente, sabe? Sim, pô, e legal, que dá pra ver que você gosta de rock and roll pra caramba. E aí tem um lance que, tipo, se eu quiser a minha cara, você faz? Então, cara, eu... Eu vi que você tem uns trampos, uns negócios bem legais. Você fez pra Fiat, você fez alguma coisa, criou pra Fiat. Carrefour, Budweiser. Eu vi do Cortella, que você fez um pessoal pra ele. Tô fazendo um tap-handle agora, acabei de fazer pra Colorado, pra Cerveja das Avós. Ah, Cerveja das Avós também tá muito legal. É, porque assim, a partir do momento que você modela alguma coisa e reproduz, dá pra você pensar em quase tudo, sabe? As possibilidades são muito amplas dentro da modelagem, saca? Não é porque eu faço... Eu sei, o leque é bem grande, mas o negócio é pensar e reproduzir aquilo que você tá vendo ali, tem que ter o artista, né? É, sim, tem que ter. Tem que ser foda pra caralho. É, ou, assim, ou você ser foda pra caralho, ou você fazer isso 10 mil vezes, que foi o meu caso. Não é que eu fiz a primeira vez uma peça legal. Mas tem a parte criativa que é... Pofete, mas se eu te mostrar a minha primeira peça, você fala, cara, esses caras fez muitas vezes isso. Porque as primeiras peças eram uma merda, sabe? Era muito pior do que é hoje. Só que, óbvio, pra quem nunca tinha feito, rola um deslumbramento pra quem tá perto e você fala, cara, você nunca fez isso e fez essa merda. Mas era, assim, eu tinha 15, 16 anos, então as pessoas ficaram admiradas de eu fazer aquilo do nada, sabe? E, cara, sempre com... você é casado, você tem duas filhas. Duas filhas. E aí falar, vou viver da minha... Mas eu não tinha, eu não era casado, eu não tinha duas filhas. Ah, foi depois que você ia gravar? É, óbvio que não. Se eu tivesse, se eu fosse casado e tivesse duas filhas, eu ia tá fudido, eu ia tá condenado a ficar lá. Tem que ficar onde você não queria. Cara, eu tinha 26 anos e morava com a minha mãe numa casa confortável. Eu tinha todas as ferramentas pra dar esse pulo do gato. Eu percebia isso, que eu falava, cara, vai ter uma hora que eu vou ser casado com duas filhas. A vida vai seguindo, talvez eu vá chegar nisso, nessa situação. Você é feliz hoje? Pra caralho, total. Apesar de matar um leão por dia, de ser difícil... Como todo mundo, né? Sim. Na situação que a gente tá no país aí... E não, é, a situação no país é complicada, mas as ferramentas que o país te dá pra melhorar são piores ainda, tipo, a burocracia e todas as coisas que te impedem de fazer o... Ter um crescimento, entende? Poderia ser muito melhor e... Podia, eles podiam facilitar muito. Melhor pra gente, pra eles e pra todo mundo. Claro, se for abrir uma empresa hoje, uma loja física e colocar todo mundo de carteira assinada e tal, você vai saber exatamente do que eu tô falando, né, cara? É uma bucha de canhão, mas eu prefiro pegar essa bucha de canhão do que agora tá no lugar do meu chefe, que há oito anos atrás eu olhava ele e falava, puta, eu não quero tá lá nem estudei. Não quero, não quero fazer isso. Tá bom, eu estudei e tal. Não, meu, galera, na boa, vocês querem entrar no seu site, o site já entra no de compra, que é bem legal, e a parte artística. É, o legal é a loja, pessoal. No Facebook é Caio Morel. Caio Morel Estúdio. Com ele, viu? No final, o estúdio. Entra lá, que vale muito a pena que tem a parte dele, que a gente falou do Cortella, toda essa parte aí que ele trabalhou, apareceu no G1, que foi bem legal isso aí também. Sim. Você tá repassando isso pra lojista? É, então, esse é um outro capítulo, assim, da situação toda. No começo, valia muito a pena eu revender, trabalhar com revenda, né? Eu vender pras lojistas depois poderem revender. Só que depois de um tempo, assim, quase cinco, seis anos trabalhando com revenda, hoje em dia não é tão interessante, sabe? Eu tenho uma loja física, eu tenho uma loja virtual. Você tem uma loja física? Tem, me vendo. Ah, é legal aqui. Tudo que tem na minha loja é 100% feito por nós. Que massa! Tem uma loja, então? Onde fica? Em Vinhedo. Pra quem estiver passando aqui, é Vinhedo ou é interior de São Paulo? Lá dá pra você pegar aquele negócio. Você vê pela internet. Lá tem centenas de peças. É, você vê pela internet e você não tem a noção de tamanho e agora estão vendo aqui, ó, o tamanho dele é bem grandão. Você tem uma proporção disso? Porque tem aquele negócio do toy... Não. Seis por um, cinco por um... Então, eu fujo disso. Você pode. Porque, cara, olha o tamanho da cabeça desse personagem. Olha o tamanho da mão. É tudo desproporcional. Eu vou falar, ah, não, é um pra seis. Ah, cara, não é. É, eu cheguei pra ele e falei assim, isso é uma caricatura 3D, porque parece muito uma caricatura... É, claro que é caricato o negócio. É, não é realista. Mas é diferente, não é só. É aquele negócio que você vê que é caricato, mas você identifica na hora que você vê ele e você sabe quem que é. É. O desafio é esse. Se a pessoa olha e fica, puta, será que é o Mick Jagger, será que é o Steven Tyler ou será que é o Pete Richard? Aí fudeu. Eu errei. Aí eu errei o Rudy, manja. A pessoa tem que eu bater o olho. E tem o Steven Tyler também, que eu vi lá. Tem, tem. Tem. E você vai colocar um do lado do outro e vai saber exatamente quem. Tem tudo, cara. Você quer os quatro do U2, tá todo mundo lá. Você quer, meu, é muito legal. Tem o David Bowie, o Johnny Cash, o Fred Mercury. O Fred Mercury também dá uma condiçãozinha bem legal. O Fred Mercury, o Johnny Cash. O Fred Mercury, sensacional. Bom, mano, e aí o lance da barba? O que eu vi que você veio hoje, o pessoal vai perceber. Começou a fazer a barba, ele tava bem largadão. Mas você frequenta barbearias? Frequento, frequento. Gostou do serviço da compraria? Pra caralho, porra. Tô novo. Tô um novo homem. Maravilhoso. É muito gostoso, né, cara? É bom dar um trato. A patroa, ela liga pra barba ou não liga? Então, ela... Fala se pinica, as crianças falam... Não, a minha mulher até curte que eu fique com barba e tal, não sei o que, mas eu sou talvez meio calorento e tal, eu deixo só o cavanhaque e a costeleta, assim. Que é o estilão, né? Que é o estilo estándar Caio Morello. Eu uso isso há 10 anos, é bem difícil eu sair disso. Às vezes eu deixei a barba e tal, mas aí eu acabo tirando. Mas eu gosto de fazer a barba mesmo. Mas você faz questão de ter a barba ou não tem problema nenhum se você tirar? Ah, não, acho que eu não consigo tirar, cara. Não, não consegue. Eu não sei nem como é. Eu falo pra todo mundo, cara. Eu sem barba eu tenho 3 queixos. E aí aquela coisa... É. E aí aquela guerra que eu quero deixar a barba como adulto. Toda vez eu falo do nosso diretor que a barba dele... A barba dele é barruda. A gente cobiça. Cobissada. Cobissável. Quer ser um barbudão igual todo mundo aí, os barbudos de verdade. Legal. Cara, esse é o papo de barbuda, aquilo que a gente estava falando pra você. Meu, bater um papo aí, trocar uma ideia. Parabéns. Obrigado. Valeu pelo convite. Eu fiquei orgulhoso de te conhecer. Valeu. Bom mesmo. Eu espero que eu vou ganhar algum. Claro que eu quero, né? Claro que a gente quer, né? Óbvio. Boa demais. Gente, acessa, entre em contato, vale muito a pena. País todo. País todo. Cara, fora ainda não desbravei. Não? Mas quando tiver... Mas depende da gente, vamos fazer isso aí. Cara, parabéns pra você. Arrebentou. Legal mesmo, cara. Eu espero te ver mais vezes. Eu vou manter contato. Claro. Vamos conversar. E aí a gente tem uma outra oportunidade de trazer você de novo. Ah, tendo peças novas, a banda é pra gente ter ido. Claro. Falar pra você. Óbvio. O lançamento das coisas novas. O Mércio, me acompanha também no Instagram. Se você vai passar bem, eu vou estar junto. Beleza. Caião. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu, Fred. Papo de barbudo ficando. Mais uma semana com você. Semana que vem. Tamo junto. Olha isso aqui. Legal, né? Acessa lá. Cara, você quer ter um desse em casa? Eu quero adquirir a tudo. Na hora. Falou. Papo de barbudo. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí